Caro leitor, o texto a seguir é parte integrante do livro Obras Reunidas de Neville Goddard, versão impressa, composta por um conjunto de oito obras. A leitura é amadora por Carlos de Andrade Fora deste mundo Como usar o pensamento quadridimensional para atingir seus objetivos? Capítulo 1 O Pensamento Quadridimensional Aspas Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. João 14, 29 Fecha aspas Muitas pessoas, inclusive eu, observaram acontecimentos antes que sucedessem, ou seja, antes que acontecessem neste mundo de três dimensões. Já que o homem consegue observar um acontecimento, antes que ele ocorra nas três dimensões do espaço, a vida na Terra deve continuar de acordo com o plano. E esse plano deve existir em algum outro lugar, em outra dimensão, e deve estar se movendo vagarosamente pelo nosso espaço. Se os acontecimentos não eram deste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles devem ter sido de fora deste mundo. E o que quer que exista para ser visto antes que ocorra aqui, deve ser predeterminado, do ponto de vista do homem desperto no mundo tridimensional. Assim, surge a pergunta, podemos alterar nosso futuro? Meu objetivo ao escrever essas páginas é indicar as possibilidades inerentes ao homem, mostrar que o homem pode alterar seu futuro. Porém, alterado dessa maneira, ele forma novamente uma sequência determinística, começando pelo ponto de interferência, um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a flexibilidade. É determinada por suas atitudes mais do que por seus atos. A base na qual todas as coisas repousam é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age como age e tem a experiência que tem, porque o conceito de si mesmo é o que é, e por nenhuma outra razão. Tivesse ele um conceito diverso de si, agiria diferentemente. Uma mudança no conceito do eu automaticamente altera seu futuro, e uma mudança em qualquer elemento das futuras séries de experiências alterará o conceito de si mesmo. As suposições que o ser humano considera insignificantes produzem efeitos consideráveis. Por causa disso, o homem deveria revisar seus conceitos e reconhecer o poder criativo que possui. Todas as mudanças acontecem na consciência. O futuro, embora previamente preparado em cada detalhe, tem vários desdobramentos. A cada momento de nossas vidas, temos diante de nós a escolha de qual futuro, dentre os vários futuros, escolheremos. No mundo, existem duas perspectivas que todos possuem, o foco natural e o foco espiritual. Os antigos mestres chamavam o primeiro de a mente carnal e o segundo de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los com a consciência da vigília, governada pelos nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses dois centros de pensamento na afirmação. Aspas Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 Fecha aspas A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, enxerga os conteúdos do tempo. Ela vê os acontecimentos tão distintos e separados como são os objetos no espaço. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. Aquilo que é mental e subjetivo para o homem natural, apresenta-se concreto e objetivo para o homem espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem, deixa-nos totalmente cegos àquilo que, de outra forma, conseguiríamos ver. A fim de cultivar a faculdade de ver o invisível, podemos desvincular, frequente e deliberadamente, nossas mentes da evidência dos sentidos e focar nossa atenção em um estado invisível, O pensamento sério é concentrado, focado numa determinada direção, desliga outras sensações e as faz desaparecer. O hábito de retirar a atenção da região da sensação e concentrá-la nos desenvolvimentos invisíveis de nossa perspectiva espiritual, permite que adentremos além do mundo dos sentidos e vejamos o que é invisível. Aspas Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Romanos Romanos 1, 20 Fecha aspas Esta visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra-a e expresse-a. Sem ela, essas instruções são inúteis, pois Aspas, aspas, as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Fecha aspas Um pouco de prática nos convencerá de que podemos, ao controlar nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. O desejo é a fonte da ação. Não poderíamos mover um dedo sequer, se não tivéssemos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que, no momento, domina nossas mentes. Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar com ele. Os desejos que nos impelem a ação são aqueles que prendem nossa atenção. Um desejo não passa de uma consciência de algo que nos falta ou de que precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre visam a algum ganho pessoal. Quanto maior o ganho que se antecipa, tanto mais intenso o desejo. Não existe um desejo absolutamente destituído de egoísmo. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, não há ação. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos reside na pronta obediência a essa voz. A pronta obediência à voz do desejo é uma pressuposição imediata do desejo realizado. Desejar um estado significa tê-lo. Como disse Pascal Abre aspas Você não teria me procurado se já não tivesse me achado. Fecha aspas O homem, ao assumir o sentimento do desejo realizado e, ao viver e agir de acordo com essa convicção, altera o futuro em harmonia com essa assunção. As assunções despertam aquilo que afirmam. Assim que o homem assume o sentimento do desejo realizado, o seu ser quadridimensional encontra meios para o atingimento desse objetivo, descobre métodos para a sua realização. Não conheço uma definição mais clara para os meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experienciar na imaginação aquilo que experimentaríamos na carne se tivéssemos atingido o objetivo. A experiência do fim gera os meios. Com sua perspectiva ampliada, o ser quadridimensional constrói, então, os meios necessários à realização do fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que torna fácil encontrar os acontecimentos antes que ocorram para chamar as coisas que não são como se fossem. Romanos 4.17 Fecha aspas As pessoas têm o hábito de menosprezar a importância das pequenas coisas, mas esta simples fórmula para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo. Ou seja, defina seu objetivo. Saiba definitivamente aquilo que você quer. construa um acontecimento que você acredita que encontraria logo em seguida ao cumprimento do seu desejo. Um acontecimento que insinua o cumprimento de seu desejo. Algo que terá a ação da auto-predominância. Terceiro Imobilize o corpo físico e induza uma condição semelhante ao sono. Deite-se numa cama ou relaxe numa cadeira e imagine que você está sonolento. Então, com as pálpebras cerradas e sua atenção focada na ação que intenciona experimentar em imaginação, mentalmente sinta-se justamente na ação proposta, imaginando todo o tempo que você está efetivamente realizando a ação aqui e agora. Você sempre deve participar da ação imaginária e não meramente dar um passo para trás e assistir, mas deve sentir que está efetivamente realizando a ação, de modo que a sensação imaginária lhe seja real. É sempre importante lembrar-se de que a ação proposta deve seguir o cumprimento do desejo e, além disso, você deve se sentir em ação até que ela tenha todas as características vívidas e distintas da realidade. Por exemplo, vamos supor que você deseja ser promovido no escritório. Receber um elogio seria um acontecimento que você obteria logo após a realização do desejo. Após selecionar essa ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado de sonolência, porém, um estado no qual você ainda consiga controlar a direção dos pensamentos, um estado em que você está atento, sem esforço. Agora, imagine que um amigo está de pé diante de você. Ponha sua mão imaginária na dele. Primeiro, sinta-a real e sólida. Então, entabule uma conversação imaginária com ele em harmonia com a ação. Não visualize a si mesmo a distância no ponto do espaço ou a distância no ponto do tempo, sendo coagulado em sua boa sorte. Em vez disso, torne aqui o alhúris e o agora o futuro. O acontecimento futuro é uma realidade agora, em um mundo dimensionalmente maior e, estranhamente, o agora, num mundo dimensionalmente maior, é equivalente ao aqui, no espaço cotidiano tridimensional. A diferença entre se sentir em ação aqui e agora e visualizar-se em ação como se você estivesse na tela de um filme é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença pode ser apreciada quando você se imagina subindo uma escada. Então, com as pálpebras cerradas, imagine que a escada está à sua frente e que você sobe nela. Desejo, imobilidade física quase se tornando sono e a ação imaginativa na qual o sentimento predomina aqui e agora não são apenas fatores importantes para alterar o futuro, mas também são condições essenciais na projeção consciente do eu espiritual. Se, com o corpo imobilizado, nos apossamos da ideia de fazer algo e imaginamos que o estamos fazendo aqui e agora, mantemos a ação imaginativa focada no sentimento que cresce até o advento do sono, então é provável que despertemos além do corpo físico e nos encontremos em um mundo dimensionalmente maior, com um foco dimensional maior e fazendo o que realmente queríamos e imaginávamos fazer na carne. Porém, quer despertemos lá ou não, em verdade estamos desempenhando a ação no mundo quadridimensional e vamos reencená-lo no futuro, aqui no mundo das três dimensões. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginativa, a condensar a ideia que será o objeto de nossa imaginação em um único ato e reencená-lo várias e várias vezes até que adquira o sentido da realidade. De outro modo, a atenção se dispersará ao longo de uma faixa associativa e grupos de imagens associadas se apresentarão à nossa atenção. Em poucos segundos, elas nos levarão centenas de milhas de distância de nosso objetivo em termos de espaço e anos em termos de tempo. Se decidimos subir um determinado lance de escadas, por ser esse o acontecimento que sucede à realização de nosso desejo, então devemos restringir a ação e subir esse lance de escadas. Se nossa atenção se dispersar, devemos levá-la de volta à tarefa de subir as escadas e continuar a fazê-lo até que a ação imaginativa tenha toda a solidez e distinção da realidade. A ideia deve ser mantida no campo de apresentação sem qualquer esforço de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, impregnar a mente com o sentimento do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser forçada até o estágio de sono, no qual não mais poderemos controlar os movimentos de nossa atenção. O que queremos é um grau moderado de sonolência, no qual ainda conseguimos direcionar nossos pensamentos. Um meio muito eficaz de incorporar um desejo é assumir o sentimento do desejo realizado e, então, num estado relaxado de sonolência, repetir várias e várias vezes, como numa cantiga de ninar qualquer frase curta que sinalize o cumprimento do desejo, como obrigado, como se nos endereçássemos a um poder maior por tê-lo feito por nós. Se, no entanto, buscamos uma projeção consciente num mundo dimensionalmente maior, precisamos manter a ação num crescendo até que sobrevenha o sono. Experimente na imaginação com todas as notas distintivas da realidade aquilo que seria experimentado na carne caso você tivesse atingido seu objetivo e você deverá, em tempo, experimentá-lo na carne assim como havia feito na imaginação. Encha a mente com premissas, ou seja, afirmações supostamente verdadeiras, pois as suposições, embora irreais para os sentidos, se transformarão em fatos, caso nelas se persista até que adquiram o sentido da realidade. Para uma suposição, todos os meios que promovam sua realização são bons. Ela influencia o comportamento de todos esses meios ao inspirar em todos eles os movimentos, as ações e as palavras que tendem para o seu cumprimento. Para entender como o homem molda o futuro em harmonia com sua assunção, devemos saber o que queremos dizer por mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que devemos ir a fim de alterar nosso futuro. A observação de um acontecimento antes que ele sobrevenha implica que o acontecimento é pré-determinado do ponto de vista do homem no mundo da terceira dimensão. Assim, para mudar as condições aqui nas três dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las nas quatro dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior e com certeza negaria a existência do eu dimensionalmente maior. Ele está bem familiarizado com as três dimensões da largura, espessura e altura e sente que, se houvesse uma quarta dimensão, ela deveria ser óbvia para ele, como são óbvias as dimensões da largura, espessura e altura. Uma dimensão não é uma linha, é qualquer maneira na qual uma coisa possa ser mensurada, que é inteiramente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para mensurar um sólido quadridimensional, simplesmente o medimos em qualquer direção, exceto aquela de sua largura, espessura e altura. Existe outra maneira de medir um objeto a não ser aquelas da largura, espessura e altura? O tempo mede minha vida sem empregar as três dimensões de largura, espessura e altura. Ele dura um período definido. Podemos medir seu ciclo de vida sem usar as dimensões de largura, espessura e altura. O tempo é definitivamente uma quarta maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tiver, tanto mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta que existe inteiramente em uma dimensão adquire forma, massa e substância através da adição de dimensões. Qual seria a qualidade que o tempo, a quarta dimensão, daria, que o tornaria tão vastamente superior em relação aos sólidos? Assim como os sólidos são superiores em relação às superfícies e superfícies em relação a linhas? O tempo é um meio para mudanças na experiência, porque todas as coisas levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que, se cortarmos um sólido, o lugar do corte transversal será uma superfície. Ao cortar uma superfície, obtemos uma linha, e ao cortar uma linha, obtemos um ponto. Isso significa que o ponto não é nada mais do que uma seção transversal da linha, a qual, a seu turno, nada mais é do que uma secção transversal de uma superfície, a qual, por sua vez, não passa de uma secção transversal de um sólido, o qual, por sua vez, e para chegarmos a uma conclusão lógica, não passa de uma secção transversal de um objeto quadridimensional. não podemos evitar a inferência de que todos os objetos tridimensionais não passam de secções verticais de corpos quadridimensionais. O que significa quando eu encontro você, eu encontro uma secção transversal do você quadridimensional, o eu quadridimensional que não é visto. Para ver o eu quadridimensional, eu preciso ver toda a secção transversal ou momento de sua vida, do nascimento à morte, e vê-los todos coexistindo. Meu foco deve incluir toda a vasta gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, além das que você ainda pode encontrar. Devo vê-las não na ordem na qual elas foram experienciadas por você, e sim como um todo presente. Já que a mudança é a característica da quarta dimensão, eu devo vê-las em um estado de fluxo como um todo vivo e animado. Se tivermos isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? significa que, se pudermos nos mover ao longo da duração do tempo, podemos ver o futuro e alterá-lo como bem desejarmos. Este mundo que julgamos tão solidamente real é uma sombra a partir da qual e além da qual podemos a qualquer momento morrer. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior. Um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda maior e mais fundamental e assim por diante até o infinito. O absoluto é inalcançável por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões acrescentemos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior ao simplesmente focar sua atenção no estado invisível e imaginar que o vê e que o sente. Se ele permanecer concentrado nesse estado, seu ambiente atual deixará de existir e ele acordará em um mundo dimensionalmente maior, no qual o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade concreta e objetiva. Intuitivamente, eu sinto que, se ele fosse abstrair seus pensamentos desse mundo dimensionalmente maior e mergulhar ainda mais fundo em sua mente, ele ocasionaria novamente uma externalização do tempo. Descobriria que, toda vez que se recolhe a noite interna e ocasiona... Volta! Descobriria que, toda vez que se recolhe a noite interna e ocasiona uma externalização do tempo, o espaço se torna dimensionalmente maior e ele iria, portanto, concluir que tanto o espaço quanto o tempo são seriais e que o drama da vida nada mais é do que o escalar de um bloco de tempo dimensional multitudinário. Os cientistas explicarão um dia por que existe um universo serial. porém, na prática, é mais importante saber como usamos esse universo serial para mudar o futuro. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com dois mundos na série infinita. O mundo que conhecemos através da razão de nossos órgãos corporais e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Capítulo 2 Assunções se tornam fatos. Os homens acreditam na realidade do mundo exterior porque não sabem como focar e condensar seus poderes para penetrar a crosta desse mundo. Este livro tem apenas um propósito, a remoção do véu dos sentidos, a viagem para outro mundo. Para remover o véu dos sentidos, não fazemos grande esforço. O mundo objetivo desaparece ao direcionar nossa atenção para longe dele. Só precisamos nos concentrar no estado desejado para mentalmente vê-lo, porém, a fim de lhe emprestar realidade de forma que se torne um fato objetivo, precisamos focar nossa atenção no estado invisível até que tenha a sensação da realidade. Quando, através da atenção concentrada, nosso desejo aparente possuir a sensação e os aspectos distintos da realidade, significa que nós lhe demos o direito de se tornar um fato concreto e visível. Se for difícil controlar a direção de sua atenção em um estado semelhante ao sono, pode ser de grande valia olhar fixamente para um objeto. não olhe para sua superfície, mas para dentro e para além de qualquer objeto plano como uma parede, um carpete ou qualquer outro objeto dotado de profundidade. Coloque o objeto de um modo tal que ele emita o mínimo de reflexo possível. imagine então que nessa profundidade você vê e ouve o que quer ver e ouvir até que sua atenção esteja exclusivamente ocupada pelo estado imaginado. Ao final de sua meditação, quando acorda de seu sonho desperto controlado, você sente como se tivesse retornado de uma grande distância. O mundo visível que você havia afastado retorna à consciência e apenas com sua presença o informa de que você iludiu a si mesmo ao acreditar que era real o objeto de sua contemplação. porém, se você souber que a consciência é a única realidade, será fiel à sua visão e, através dessa atitude mental contínua, confirmará sua bênção de realidade e provará que você tem o poder de outorgar realidade a seus desejos e eles podem se tornar objetos visíveis e reais. Defina o seu ideal e concentre sua atenção na ideia de se identificar com seu ideal. Assuma o sentimento de ser-lo, o sentimento que seria o seu se você já fosse a incorporação de seu ideal. Então viva e haja com base nessa convicção. Essa assunção, embora negada pelos sentidos, se transformará em fato, caso nela se persista. Você saberá que conseguiu fixar o estado desejado na consciência simplesmente ao olhar mentalmente para as pessoas que você conhece. Em diálogos consigo mesmo, você está menos inibido e mais sincero do que em conversas com outros e, portanto, surge a oportunidade para autoanálise, quando você se surpreende com suas conversas mentais entabuladas com outras pessoas. Se você as vir como previamente as via, não terá mudado seu autoconceito, pois todas as mudanças do conceito de si mesmo resultam num relacionamento transformado com seu mundo. Em sua meditação, permita que os outros o vejam como o veriam, caso esse novo conceito de si mesmo fosse um fato concreto. Você sempre parecerá, aos olhos alheios, uma incorporação do ideal que inspira. Portanto, na meditação, ao contemplar outras pessoas, você deve ser visto por elas da mesma forma como você seria visto fisicamente, se o conceito de si mesmo fosse um fato objetivo. Ou seja, na meditação, você imagina que elas o veem expressar aquilo que você deseja ser. Se você assumir que você é aquilo que deseja ser, seu desejo é realizado. E na realização, toda ânsia é neutralizada. Você não pode continuar a desejar o que você já realizou. Seu desejo não é algo que você trabalha para preencher. É reconhecer algo que você já possui. É assumir o sentimento de ser aquilo que você deseja ser. Acreditar e ser são uma coisa só. Aquele que concebe e o objeto de sua concepção são um. Logo, aquilo que você concebe ser você mesmo não pode ser uma coisa distante, ainda que a distância seja muito próxima, pois a proximidade implica separação. E Jesus disse-lhe, aspas, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Se você assume já ser aquilo que quer ser, você verá os demais da maneira com que eles se relacionam com sua assunção. Por outro lado, se o que você deseja é o bem alheio, então, na meditação, você deve representar as outras pessoas para si mesmo, como já sendo aquilo que você deseja que elas sejam. É através do desejo que você se levanta acima de sua esfera presente e o caminho do desejo até o cumprimento é encurtado conforme você experiencia na imaginação aquilo que você experimentaria na carne, se você já fosse a incorporação do ideal que deseja ser. já afirmei que o homem tem diante de si a cada momento a escolha de qual futuro dentre vários futuros encontrará. Porém, surge a questão como isso é possível quando as experiências do homem desperto da terceira dimensão são predeterminadas como insinua sua observação de um acontecimento antes que este sobrevenha. Essa habilidade de mudar o futuro será vista se assemelharmos as experiências de vida na terra com estas páginas impressas. O homem experimenta os acontecimentos na terra individual e sucessivamente da mesma maneira que você agora experimenta as palavras nesta página. Imagine que cada palavra nesta página representa uma única impressão sensorial. Para apreender o contexto e entender o que quero dizer, você foca sua visão na primeira palavra do canto superior esquerdo e então move seu foco pela página da esquerda para a direita, deixando-o recair sobre as palavras isolada e sucessivamente. Quando seus olhos atingirem a última palavra nesta página, você saberá o que quer dizer. Por outro lado, suponha que, olhando para a página, com todas as palavras ali presentes, você decida reordená-las. Fazendo isso, você poderia contar uma história inteiramente diferente. Na verdade, poderia contar várias histórias diferentes. Um sonho nada mais é do que um pensar quadridimensional não controlado ou o reanranjar das impressões sensoriais do passado e do futuro. Raramente o homem sonha os acontecimentos na ordem na qual as experimenta durante a vigília. Ele geralmente sonha com dois ou mais acontecimentos, os quais estão separados no tempo, fundidos em uma única impressão sensorial. Ou, em seu sonho, ele reordena suas impressões sensoriais da vigília de forma tão completa que não mais as reconhece quando as encontra durante a vigília. Por exemplo, eu sonhei que entregava um pacote no restaurante do meu prédio. A anfitriã me dizia, você não pode deixar isso aqui. O ascensionista me entregou algumas cartas, eu lhe agradeci e ele me agradeceu de volta. Nesse ponto, o ascensionista da noite apareceu e me acenou. No dia seguinte, ao deixar meu apartamento, peguei algumas cartas que tinham sido deixadas à minha porta. Ao descer, dei uma gorjeta ao ascensionista do turno diurno e lhe agradeci por cuidar de minha correspondência, ao que ele me agradeceu pela gorjeta. Ao voltar para casa naquele dia, ouvi o porteiro falar para o rapaz das entregas. Você não pode deixar isso aqui. Antes de pegar o elevador que me levaria a meu apartamento, me sentia atraído por um rosto familiar no restaurante. E, ao olhar para lá, a anfitriã me cumprimentou com um sorriso. Mais tarde naquela noite, acompanhei até o elevador meus convidados do jantar, e, quando lhes dava boa noite, o operador noturno me acenou com um adeus. Ao simplesmente reordenar algumas impressões sensoriais que estava destinado a encontrar, e ao fundir duas ou mais delas impressões sensoriais singulares, eu construí um sonho um tanto diferente da minha experiência da vigília. Quando tivermos aprendido a controlar os movimentos de nossa atenção no mundo quadridimensional, poderemos conscientemente criar circunstâncias no mundo tridimensional. Aprendemos esse controle através do sonho desperto, no qual nossa atenção pode ser mantida sem esforço, pois atenção menos esforço é indispensável para mudar o futuro. Em um sonho desperto controlado, podemos conscientemente construir um acontecimento que desejamos experimentar no mundo tridimensional. As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho desperto são realidades presentes deslocadas no tempo ou o mundo quadridimensional. ao construir o sonho desperto, tudo o que fazemos é selecionar dentre uma vasta série de impressões sensoriais aquelas que, uma vez propriamente ordenadas, implicam no fato de que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos em uma cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono, um estado que quase dá lugar ao sono e nos dá controle consciente dos movimentos de nossa atenção. Atingindo esse estado, experimentamos na imaginação o que experimentaríamos na realidade, se esse sonho desperto fosse um fato objetivo. Ao aplicar essa técnica de alteração do futuro, é importante lembrar que a única coisa que ocupa a mente durante o sonho desperto é o sonho desperto, a ação predeterminada que implica o cumprimento de nosso desejo. Como o sonho desperto se torna um fato físico, não é nosso problema. Nossa aceitação do sonho desperto enquanto realidade física ocasiona o surgimento dos meios para a sua realização. Deixe-me novamente colocar as bases para mudar o futuro que nada mais são do que um sonho desperto controlado. Defina o seu objetivo. Defina o seu objetivo. saiba definitivamente o que você quer. Construa um acontecimento que você acredita que encontrará logo após o cumprimento do seu desejo. Algo ligado a uma ação sua. Um acontecimento que pressupõe o cumprimento de seu desejo. Imobilize o corpo físico e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, sinta-se mentalmente na ação proposta. O tempo todo imaginando que você está realmente realizando a ação aqui e agora. de modo que você experimenta na imaginação aquilo que você experimentaria na carne se você estivesse prestes a realizar seu objetivo agora. A experiência me convenceu de que esse é o caminho perfeito para atingir meu objetivo. No entanto, meus inúmeros fracassos me condenariam se eu passasse a ideia de ter dominado completamente os movimentos de minha atenção. Por outro lado, posso afirmar em companhia do antigo professor. Aspas Mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo. Filipenses 3 13 e 14 fecha aspas Capítulo 3 O Poder da Imaginação Aspas Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8 32 Fecha aspas As pessoas alegam que um julgamento verdadeiro deve se conformar à realidade externa com que se relaciona. Isso significa que se eu enquanto prisioneiro sugerir a mim mesmo que sou livre e conseguir acreditar nisso então então é verdade que eu acredito em minha liberdade mas daí não se pode concluir que sou livre pois posso ser vítima de uma ilusão porém porém devido as minhas próprias experiências eu cheguei a acreditar em tantas coisas estranhas que não vejo razão em duvidar da verdade das coisas que estão além de minha experiência os antigos professores nos alertaram a não julgar com base nas aparências porque eles disseram a verdade não precisa se conformar à realidade externa com que se relaciona eles alegam que prestaríamos falso testemunho se imaginássemos o mal em relação ao próximo que não importa quão real pareça ser nossa crença quão fielmente ela se conforma à realidade externa com que se relaciona se ela não libertar aquele em relação a quem temos a crença esta será falsa e portanto teremos um falso julgamento somos instados a negar a evidência de nossos sentidos e a imaginar ser verdade em relação ao próximo aquilo que o liberta aspas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará fecha aspas para conhecer a verdade de nosso próximo devemos pressupor que ele já é aquilo que deseja ser qualquer conceito que tenhamos de alguém que não contenha o seu desejo realizado não o libertará e portanto não pode ser a verdade em vez de aprender meu ofício em escolas nas quais as aulas e seminários são considerados um substituto para o conhecimento adquirido por si próprio a minha escolaridade foi devotada quase que exclusivamente ao poder da imaginação ficava horas imaginando ser uma pessoa diversa daquela que minha razão e sentidos ditavam até que os estados imaginados se tornassem vívidos como a realidade tão vívidos que os circunstantes se tornavam apenas parte de minha imaginação e agiam conforme minha vontade através do poder da imaginação minha fantasia guiou a deles eles ditou o comportamento e o discurso enquanto eu me identificava com meu estado imaginado a imaginação do homem é o próprio homem e o mundo que a imaginação vê é o mundo real porém é nosso dever imaginar tudo que é amável e de boa fama filipenses 4 8 na meditação quando o cérebro se ilumina vejo minha imaginação dotada do poder magnético de atrair para mim o que quer que eu deseje o desejo é o poder que a imaginação usa para criar a vida a meu respeito assim como eu a crio dentro de mim primeiro eu desejo ver uma certa pessoa ou uma certa cena e então eu olho como se estivesse vendo aquilo que quero ver e o estado imaginado se torna objetivamente real desejo ouvir e então escuto como se estivesse ouvindo e a voz imaginária fala aquilo que eu dito como se houvera iniciado a mensagem poderia lhe dar muitos exemplos a fim de provar minhas alegações para provar que esses estados imaginados realmente se tornam realidades físicas mas eu sei que meus exemplos suscitarão a mais natural incredulidade em todos que não encontraram o mesmo ou que não se alinham com meus argumentos de toda maneira a experiência me convenceu da verdade da afirmação aspas deus chama as coisas que não são como se já fossem romanos 4 17 fecha aspas pois em meditação intensa chamei coisas que não eram como se elas fossem e não apenas o invisível se tornou visível mas no final se transformou em realidades físicas através desse método primeiro desejar e então imaginar que estamos experimentando aquilo que desejamos experimentar podemos moldar o futuro em harmonia com nosso desejo porém sigamos o conselho do profeta e pensemos apenas coisas boas e amáveis pois a imaginação espera por nós de modo indiferente e ela é rápida quando nossa natureza é boa e também quando é ruim de nós brota o bem e o mal aspas vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem e a morte e o mal Deuteronômio 30 15 fecha aspas o desejo e a imaginação são a vara de condão do encantador e eles atraem para si coisas afins eles eclodem melhor quando a mente está em um estado semelhante ao sono escrevi com certo cuidado e detalhes o método que uso para ingressar em um mundo dimensionalmente maior mas darei mais uma fórmula para abrir a porta do mundo maior aspas em sonho ou em visão noturna quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução Jó 33 15 e 16 fecha aspas no sonho somos geralmente os servos de nossa visão em vez de mestres mas a fantasia interna do sonho pode ser transformada em uma realidade externa no sonho assim como na meditação podemos sair deste mundo e ingressar em um mundo dimensionalmente maior e eu sei que as formas nos sonhos não são imagens bidimensionais como creem os psicólogos modernos essas imagens são realidades substanciais do mundo dimensionalmente maior e eu posso apanhá-las descobri que se eu me surpreendo dormindo posso apanhar qualquer forma inanimada ou estacionária do sonho uma cadeira uma mesa uma escadaria uma árvore e ordenar que desperte enquanto me atenho firmemente ao objeto do sonho sou puxado através de mim mesmo com a distinta sensação de acordar do sonho eu desperto em outra esfera segurando o objeto do sonho e descubro que não sou mais o servo do meu sonho e sim o mestre pois estou plenamente consciente e em controle dos movimentos de minha atenção é nesse estado plenamente consciente quando estamos no controle da direção do pensamento que chamamos coisas que não são como se fossem nesse estado chamamos as coisas ao desejar e ao assumir o sentimento do desejo realizado diferentemente do mundo de três dimensões onde há um intervalo entre nossa assunção e a sua realização no mundo dimensionalmente maior há uma realização imediata de nossa assunção a realidade externa reflete instantaneamente nossa assunção aqui não existe necessidade de esperar quatro meses até a colheita ver João 4.35 olhamos de novo como se víssemos e veja só os campos já estão prontos para acolhida nesse mundo dimensionalmente maior nesta batalha não tereis que pelejar postai-vos ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco o Judá e Jerusalém não temais nem vos assusteis amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor será convosco 2 crônicas 20 17 e como o mundo dimensionalmente maior está lentamente passando pelo nosso mundo tridimensional podemos através do poder da imaginação moldar nosso mundo em harmonia com nosso desejo olhe como se você visse escute como se ouvisse estenda sua mão imaginária como se você tocasse e suas assunções se transformarão em fatos para para aqueles que creem que um julgamento deve se conformar com a realidade externa a que se reporta isso será uma bobagem e um obstáculo 1 Coríntios 1 23 mas eu prego e pratico a fixação na consciência daquilo que o homem deseja realizar a experiência me convence que as atitudes fixas da mente que não se conformam com a realidade externa a que se reportam e que portanto são chamadas imaginárias aspas coisas que não são vão apesar disso aniquilar as que não são fecha aspas 1 Coríntios 1 28 mas eu não desejo escrever um livro de maravilhas e sim trazer à mente humana de volta a única realidade que os antigos veneravam como sendo Deus tudo que foi dito de Deus foi na realidade dito da consciência humana então podemos dizer aspas para que como está escrito aquele que se gloria gloria-se no Senhor aquele porém que se gloria gloria-se no Senhor porque não é aprovado quem a si mesmo se louva mas sim aquele a quem o Senhor louva 2 Coríntios 10 17 e 18 fecha aspas mas o que se gloriar gloria-se nisto em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor que faço beneficência juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado diz o Senhor Jeremias 9 24 fecha aspas ninguém precisa de ajuda para se orientar na aplicação dessa lei da consciência aspas eu sou é a autodefinição do absoluto a raiz a partir da qual tudo cresce aspas eu sou a videira verdadeira João 15 1 fecha aspas qual é sua resposta à eterna pergunta quem sou eu sua resposta determina a parte que você desempenha no drama do mundo sua resposta ou seja seu conceito de si mesmo não precisa se conformar com a realidade externa com que se relaciona essa grande verdade é revelada na afirmação aspas diga o fraco eu sou forte Joel 3 10 fecha aspas reveja as boas resoluções de ano novo elas tiveram vida por um tempo e depois morreram por quê porque foram cortadas da raiz assuma que você é aquilo que quer ser experimente na imaginação o que você experimentaria na carne se você já fosse aquilo que quer ser permaneça fiel a sua assunção definindo-se como aquilo que assumiu não tem vida as coisas separadas da raiz que nossa consciência nosso estado eu sou é a raiz de tudo que nasce em nosso mundo aspas se vocês não crerem que eu sou de fato morrerão em seus pecados João 8 24 fecha aspas ou seja se eu não acredito já ser aquilo que desejo ser então permaneço como sou e morro em meu atual conceito de mim mesmo não existe poder fora da consciência do homem para ressuscitar e dar vida àquilo que o homem deseja experienciar aquele que se acostumar a invocar as imagens que lhe aprover será mestre de seu destino pelo poder de sua imaginação aspas eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá João 11 25 aspas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará fecha aspas capítulo 4 não é preciso mudar os outros apenas a si mesmo aspas e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade João 17 19 fecha aspas o ideal a que servimos e que lutamos por atingir jamais poderia ter evoluído de nós se não estivesse potencialmente envolvido em nossa natureza meu propósito agora é recontar e enfatizar uma experiência minha que eu contei por escrito há dois anos acredito que essas citações de aspas a busca fecha aspas ajudaram você a entender a operação da lei da consciência e nos mostrará que não precisamos mudar ninguém apenas nós mesmos certa vez num intervalo ocioso ao mar estava eu meditando o estado perfeito e ponderava o que seria de mim se eu tivesse olhos puros demais para enxergar a inequidade se para mim todas as coisas fossem puras e eu não tivesse qualquer julgamento enquanto me perdia nesse cismar ardente encontrei-me levantando acima do ambiente escuro dos sentidos tão intensa foi a sensação que me senti um ser de fogo habitando um corpo de ar vozes que pareciam vir de um coro divino cantavam com a exaltação daqueles que se saíram vencedores em um conflito com a morte ele subiu ele subiu e intuitivamente sabia que se referiam a mim então parecia que eu caminhava na noite logo cheguei numa cena que parecia ter sido o antigo tanque de betesda pois nesse lugar jazia uma multidão de pessoas impotentes cegos aleijados encarquilhados esperando não pelo movimento das águas como é tradição mas por mim conforme me aproximava sem esforço ou pensamento de minha parte eles eram um após outro moldados como se pelo mágico do belo olhos mãos pés todos os membros faltantes foram tirados de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que senti jorrar de dentro de mim quando todos se tornaram perfeitos exultaram em coro terminou então a cena se desfez e eu acordei eu sei que a visão foi resultado de minha intensa meditação sobre a ideia da perfeição porquanto minhas meditações invariavelmente causam a união com o estado contemplado estivera tão absurdo com a ideia que por um certo tempo havia me tornado aquilo que contemplara e o alto propósito com o qual me identificara naquele momento atraiu a companhia de coisas elevadas e gerou a visão em harmonia com minha natureza interior o ideal com o qual estamos unidos trabalha através da associação de ideias para despertar mil humores a fim de criar um drama de sustentar a ideia central minhas experiências místicas me convenceram de que não há um modo de gerar a perfeição externa que buscamos a não ser através da transformação de nós mesmos na economia divina nada é perdido não não podemos perder nada a não ser através da descida da esfera na qual a coisa tem sua vida natural não há um poder transformador na morte e quer estejamos aqui ou lá geramos o mundo que nos mantém através da intensidade de nossa imaginação e sentimento e iluminamos ou escurecemos nossas vidas através dos conceitos que temos de nós mesmos nada é mais importante para nós do que nosso autoconceito e isso é especialmente verdade em relação ao conceito do dimensionalmente maior dentro de nós aqueles que nos ajudam ou atrapalham quer saibam disso ou não são os servos da lei que molda as circunstâncias externas em harmonia com nossa natureza interna é nosso autoconceito que nos liberta ou aprisiona embora possa se valer de meios materiais na consecução de seu propósito porque a vida molda o mundo externo para refletir o arranjo interno de nossas mentes não existe outro meio de ocasionar a perfeição externa que buscamos a não ser através da transformação de nós mesmos nenhuma ajuda virá do externo as colinas a que voltamos nossos olhos são aquelas de uma cordilheira interna assim é para nossa própria consciência que devemos nos voltar enquanto única realidade a única base sobre a qual se podem explicar todos os fenômenos podemos contar totalmente com a justiça dessa lei para nos dar apenas aquilo que é de nossa própria natureza tentar mudar o mundo antes de mudar nosso conceito de nós mesmos significa lutar contra a natureza das coisas não pode haver mudança externa antes que haja primeiro uma mudança interna o mundo externo é um reflexo do mundo interno não estou advogando uma indiferença filosófica quando sugiro que devemos nos imaginar como já sendo aquilo que desejamos ser vivendo em uma atmosfera mental de grandiosidade em vez de usar meios e argumentos físicos para ocasionar a mudança desejada tudo o que fazemos se for desacompanhado de uma mudança na consciência não passa de um fútil reajustar de superfícies não importa o quanto lutemos não podemos receber mais do que afirmam nossas assunções protestar contra qualquer coisa que nos aconteça significa protestar contra a lei de nosso ser e contra o controle que exercemos sobre nosso destino as circunstâncias de minha vida estão intimamente relacionadas ao conceito de mim mesmo de tal forma que só podem ter sido formadas pelo meu próprio espírito a partir de um reservatório dimensionalmente maior do meu ser se se houver dor para mim nesses acontecimentos eu devo procurar a causa dentro de mim mesmo pois eu me movo aqui e ali e vivo em um mundo em harmonia com o meu autoconceito a meditação intensa ocasiona uma união entre o estado contemplado e durante essa união temos visões e experiências e nos comportamos conforme nossa mudança de consciência isso nos mostra que uma transformação de consciência resultará em mudança de ambiente e de comportamento todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes em precipitar reordenações mentais todo grande conflito foi sucedido por uma era de materialismo e ambição na qual se submergiram os ideais pelos quais os conflitos foram aparentemente iniciados isso é inevitável pois a guerra evoca o ódio o qual imprime um descenso na consciência do plano do ideal para o nível no qual o conflito é desencadeado se pudéssemos sentir em relação aos nossos ideais as emoções intensas que sentimos em relação às coisas que nos desagradam poderíamos nos elevar ao plano de nosso ideal com a mesma facilidade com que descemos ao nível de nossos ódios amor e ódio tem um poder transformador mágico e através deles nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos as qualidades morrem por falta de atenção assim é melhor que os estados desagradáveis sejam apagados pela imaginação glória em vez de cinza óleo de gozo em vez de tristeza em vez de ataques diretos ao estado a partir do qual seríamos livres tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto nisso pensai pois nos tornamos aquilo com que nos relacionamos não é necessário mudar nada além do conceito que temos de nós mesmos tão logo consigamos mudar a nós mesmos nosso mundo se dissolverá e se remoldará em harmonia com aquilo que nossa mudança afirma palestra de neville godard como usar sua imaginação o objetivo desta gravação é mostrar a você como usar sua imaginação para realizar todos os seus desejos a maioria dos homens não está totalmente ciente do poder criativo da imaginação e invariavelmente curva-se perante as ordens dos fatos e aceita e aceita a vida baseada em um mundo vazio mas quando você descobrir este poder criativo dentro de si mesmo corajosamente irá afirmar a supremacia da imaginação e colocar todas as coisas em sujeição a ela quando um homem fala sobre o Deus em si ele está totalmente desinformado que este poder chamado Deus em si é a imaginação do homem este é o poder criativo no homem não há nada debaixo do céu que não seja maleável como argila de oleiro ao toque do espírito dando forma a sua imaginação uma vez um homem me disse aspas sabe Neville adoro ouvir você falar sobre a imaginação mas quando eu faço isso invariavelmente toco a cadeira com os dedos e empurro os pés para o tapete para manter meu senso da realidade e a profundidade das coisas fecha aspas bem sem dúvida ele ainda está tocando a cadeira com os dedos e empurrando seus pés no tapete deixe-me falar-lhe de outra pessoa que não toca com os seus dedos e não empurra o seu pé pelo assoalho do bonde é a história de uma jovem que acabou de completar 17 anos era véspera de natal e ela estava de coração triste já que naquele ano tinha perdido seu pai em um acidente e ela está voltando para casa a qual parecia vazia ela não tinha treinamento para nada então arrumou um emprego como garçonete é tarde da noite véspera de natal está chovendo o veículo está cheio de meninas e meninos indo para casa rindo por ser férias de natal e ela não conseguia esconder as lágrimas felizmente para ela como eu disse estava chovendo então ela voltou seu rosto para o céu para que as lágrimas se misturassem com a chuva e então segurando o trilho do bonde isto é o que ela fez ela disse aspas isto não é chuva ora isso é o vapor do oceano e isto que eu sinto não é o sal das lágrimas pois este é o sal do mar ao vento e isto não é San Diego este é um navio que eu estou entrando na baía de Samoa fecha aspas e aí ela sentiu a realidade de tudo o que ela tinha imaginado então veio o fim da viagem e todos saíram dez dias mais tarde esta menina recebeu uma carta de uma empresa em Chicago dizendo que a tia dela vários anos antes quando ela partiu para a Europa depositara três mil dólares com instruções de que se ela não voltasse para a América este dinheiro deveria ser pago para sua sobrinha os funcionários da empresa tinham acabado de receber informações da morte da tia e agora estavam agindo sob as instruções dela um mês mais tarde esta menina navegou para Samoa como ela entrou na baía tarde da noite havia sal do mar no vento não estava chovendo mas havia vapor no ar e ela realmente sentiu o que havia sentido um mês antes só que desta vez ela tinha realizado o seu objetivo agora essa gravação inteira é técnica eu quero mostrar hoje como colocar sua maravilhosa imaginação no sentimento do desejo cumprido e deixá-la permanecer lá e adormecer nesse estado e eu prometo com minha própria experiência que você vai perceber o estado em que você dorme se você puder realmente sentir-se exatamente na situação de desejo cumprido e continuar nela até cair no sono assim que você se sentir nesse estado permaneça nele até dar todos os tons de realidade até que você traga toda a vivacidade sensorial da realidade quando você fizer isso nesse estado silenciosamente caia no sono e de uma maneira que você nunca vai saber você conscientemente nunca poderia conceber os meios que seriam empregados você vai se encontrar movendo-se através de uma série de eventos que levam você para este estado de realização de objetivos aqui está uma técnica prática a primeira coisa que você deve fazer é saber exatamente o que você quer neste mundo quando você sabe exatamente o que quer faça como na vida real uma representação possível do que você veria e do que você iria tocar e o que faria se você estivesse fisicamente presente e fisicamente se movendo em tal estado por exemplo suponha que eu queira uma casa mas não tenha dinheiro mas eu ainda sei o que eu quero eu sem levar nada em consideração gostaria de fazer com que uma representação da vida real do lar que eu gostaria de ter com todas as coisas que eu gostaria de ter então esta noite quando eu fosse para a cama eu iria em um estado sonolento o estado que faz fronteira com o adormecer eu imagino que estou realmente em uma casa tão grande que se estivesse para sair da cama pisaria sobre o chão se eu estivesse para sair deste quarto eu entraria na sala que é adjacente ao meu quarto imaginado e enquanto eu estou tocando a mobília e sentindo que é solidamente real enquanto estou me mudando de uma sala para outra na minha casa imaginária eu iria me aprofundando em meu sono nesse estado e eu sei que de certa forma que eu não posso conceber conscientemente eu iria realizar a minha casa vi isso funcionar várias vezes se eu quisesse uma promoção no meu negócio eu me perguntaria que responsabilidades adicionais seriam minhas se me fosse dada esta grande promoção o que eu faria o que eu diria o que eu viria como eu agiria e então na minha imaginação eu começaria a ver tocar fazer e agir como viria tocaria e agiria se já estivesse nessa posição se eu desejasse agora o companheiro da minha vida se eu fosse agora em busca de uma maravilhosa garota ou um homem maravilhoso o que eu me encontraria fazendo que na verdade implicaria que eu esteja nesse estado por exemplo suponha que agora eu fosse uma senhora uma coisa que eu faria com certeza seria usar um anel de casamento eu pegaria minhas mãos imaginárias e sentiria o anel que eu imaginaria estar lá em meu dedo e eu me manteria sentindo isso e sentiria até me parecer ser solidamente real eu daria toda a vivacidade sensorial que sou capaz de dar a alguma coisa e enquanto eu estou sentindo meu anel imaginário que implica que sou casada eu dormiria esta história nos é contada no cântico dos cânticos ou cantares de salomão é dito aspas apartando-me eu um pouco deles logo achei aquele a quem ama a minha alma agarrei-me a ele e não o larguei até que o introduzi em casa de minha mãe na câmara daquela que me gerou fecha aspas se eu pegasse esse lindo poema e colocasse em português moderno em linguagem prática seria assim aspas enquanto sentado em minha cadeira sinto-me bem na situação de desejo cumprido e sentindo-me nesse estado eu jamais deixaria passar manteria aquele humor vivo e neste humor eu iria dormir fecha aspas isso significa em casa de minha mãe na câmara daquela que me gerou sabe as pessoas desconhecem totalmente esse poder fantástico da imaginação mas quando o homem começa a descobrir este poder dentro dele nunca mais age da mesma forma que anteriormente ele não volta atrás e se torna apenas um refletor da vida de agora em diante ele é o influenciador da vida o segredo disso é centralizar sua imaginação no sentimento do desejo cumprido e permanecer com ele nossa capacidade de viver no sentimento de desejo cumprido encontra-se em nossa capacidade de viver a vida mais abundantemente a maioria de nós tem medo de imaginar-nos como indivíduos importantes e nobres seguros em nossa contribuição para o mundo só porque no momento que nós começamos a nossa suposição nossa razão e sentidos negam a verdade da nossa suposição parecemos estar nas garras de um desejo inconsciente que nos faz apegar desesperadamente ao mundo de coisas familiares e resistir a tudo o que corre o risco de nos afastar de nossas amarras familiares e aparentemente seguras pois bem faço um apelo para que tente se você o experimentar vai descobrir esta grande sabedoria dos anciãos pois disseram-nos na sua própria forma simbólica estranha e maravilhosa mas infelizmente você e eu interpretamos mal suas histórias e as tomamos como história quando elas pretendiam nos instruir para simplesmente atingir todos os nossos objetivos veja a imaginação nos coloca interiormente em contato com o mundo das possibilidades essas possibilidades são existentes elas estão presentes agora mas elas são meras possibilidades enquanto pensamos sobre elas mas elas se tornam muito poderosamente reais quando pensamos nelas e nelas habitamos há uma diferença grande entre pensar sobre o que quer neste mundo e pensar a partir do que você quer neste mundo deixe-me contar a você quando foi que ouvi pela primeira vez sobre este estranho e maravilhoso poder da imaginação foi em 1933 na cidade de Nova York um velho amigo meu me ensinou ele se reportou ao capítulo 14 de João e isso é o que ele leu aspas na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu o teria dito vou vos preparar o lugar e quando eu for e vos preparar o lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também fecha aspas ele me explicou que este personagem central dos evangelhos era a imaginação humana que a morada não era um lugar em alguma casa celestial mas simplesmente meu desejo se eu fizesse uma representação viva do estado desejado e em seguida entrar nesse estado e habitar nesse estado eu perceberia isso naquele momento eu queria fazer uma viagem para a ilha de barbados nas índias ocidentais mas não tinha dinheiro ele me explicou que se eu assumisse naquela noite enquanto dormia em nova iorque que estava dormindo na casa do meu pai terrestre embarbados e fosse dormir nesse estado eu iria realizar minha viagem bem acreditei em sua palavra e tentei fazê-lo por um mês noite após noite enquanto adormecia presumi que estava dormindo na casa do meu pai embarbados no final do mesmo mês chegou uma solicitação da minha família me convidando para passar o inverno em barbados eu naveguei por barbados no início de dezembro do mesmo ano a partir daí eu sabia que tinha encontrado este salvador em mim mesmo o velho me disse que isto nunca falharia mesmo depois de acontecer eu mal podia acreditar que isso não teria acontecido de qualquer maneira é estranho assim agora refletindo acontece tão naturalmente que você começa a sentir ou a dizer a si mesmo bem isso teria acontecido de qualquer maneira e você rapidamente se recupera dessa experiência maravilhosa isso nunca me falhou enquanto eu tivesse o humor aquele humor imaginado e a vivacidade sensorial eu poderia te contar inúmeras histórias para te mostrar como funciona mas em essência é simples saiba simplesmente o que você quer quando você sabe o que você quer você pensa nisso isso não é suficiente você agora deve começar a pensar a partir do que você quer como poderia pensar a partir disto eu estou sentado aqui e eu desejo estar em outro lugar como poderia eu sentado aqui fisicamente me colocar na imaginação em um espaço fora desta sala e tornar isso real para mim facilmente minha imaginação me coloca em contato interiormente com esse estado imagino imagino estou na verdade onde desejo estar como posso saber que eu estou lá há uma maneira de provar que eu estou lá o que um homem vê quando ele descreve o mundo dele é como ele descreve relativo a si mesmo então a forma como o mundo se parece depende inteiramente de onde estou quando faço a minha observação portanto como eu descrevo o meu mundo está relacionado a esse ponto no espaço que eu imagino estar ocupando então devo estar lá eu não estou lá fisicamente não mas eu estou lá na minha imaginação e minha imaginação é meu verdadeiro eu e onde eu vou na imaginação e torno real lá irei em carne e osso também quando adormeço nesse estado é concluído nunca vi isto falhar então esta é a técnica simples sobre como usar sua imaginação para alcançar todos os seus objetivos aqui está um exercício muito saudável e produtivo para a imaginação algo que você deve fazer diariamente reviva diariamente o dia como você deseja que tivesse vivido reveja as cenas para torná-las de acordo com os seus ideais por exemplo suponha que o correio trouxe notícias decepcionantes hoje revise a carta mentalmente reescreva-a e torne-a de acordo com a notícia que você desejaria ter recebido ou suponhamos que você não recebeu a carta que desejaria receber então escreva a carta e imagine que você recebeu tal carta deixe-me contar uma história que se passou em nova iorque não faz muito tempo no meu público sentou-se uma senhora que tinha me ouvido falar inúmeras vezes e eu estava contando a história da revisão aquele homem sem saber o poder da imaginação vai dormindo no final do seu dia cansado e esgotado aceitando como conclusivos todos os eventos do dia e eu estava tentando mostrar que o homem deve naquele momento antes que ele durma reescrever todo o dia e torná-lo de acordo com o dia que ele desejaria que tivesse ocorrido esta é a maneira pela qual uma senhora usou sabiamente esta lei da revisão parece que há dois anos ela foi mandada embora da casa de sua nora por dois anos não houve nenhuma correspondência ela tinha enviado ao neto pelo menos duas dúzias de presentes nesse intervalo mas ninguém nunca reconheceu tendo ouvido a história da revisão isto é o que ela fez assim que se repousou a noite mentalmente construiu duas cartas uma ela imaginou vindo de seu neto e a outra de sua nora nestas cartas eles expressaram profunda afeição por ela e se perguntaram porque ela não tinha ligado para vê-los ela fez isso por sete noites consecutivas segurando em sua mão imaginária a carta que imaginou ter recebido lia estas cartas mais e mais até que despertou dentro dela a satisfação de ter sido ouvida então ela dormiu no oitavo dia ela recebeu uma carta de sua nora no interior haviam duas cartas uma do seu neto e uma de sua nora eles praticamente duplicaram as cartas imaginárias que esta avó tinha escrito para ela mesma oito dias antes esta arte da revisão pode ser usada em qualquer departamento de sua vida por exemplo a questão da saúde suponha que você esteja doente traga até sua mente a imagem de um amigo coloque sobre seu rosto uma expressão que implica que ele ou ela vê em você aquilo que você quer que o mundo inteiro veja imagine que ele está dizendo que nunca viu você tão bem e você responde nunca me senti melhor suponha que seu pé foi ferido faça isso construa mentalmente um drama que implica que você está andando que você está fazendo tudo o que você faria se seu pé estivesse normal e faça isso mais e mais e mais vezes até que surjam os tons da realidade sempre que você fizer em sua imaginação o que você gostaria de fazer no mundo exterior real você fará no mundo exterior real o único requisito é despertar a atenção de uma forma e como tal intensidade que você se torna totalmente absorto na ação revisada você vai experimentar uma expansão e refinamento dos sentidos neste exercício imaginativo e no final atingirá a visão do mundo interior a vida abundante prometida é nossa para desfrutarmos agora mas não até que tenhamos o senso do criador como nossa imaginação pode experimentar a imaginação persistente centralizada no sentimento do desejo cumprido é o segredo de todas as operações bem sucedidas apenas isso é o meio de realizar a intenção todos os estágios do progresso do homem são feitos pelo exercício consciente e voluntário da imaginação então você vai entender porque todos os poetas ressaltaram a importância da imaginação vívida e controlada ouçam este poema pelo grande William Blake aspas em seu próprio seio você carrega seu céu e terra e tudo o que você vê embora pareça fora é dentro na sua imaginação do qual esse mundo de mortalidade é apenas uma sombra fecha aspas experimente e você também vai provar que a sua imaginação é o criador eu Carlos de Andrade expresso meu agradecimento por sua gentileza em ouvir a leitura desta obra muito obrigado por isso Música Obrigado.